E aí seus puto beleza 18ª rodada finalizada me fala um pouquinho de como foi o meu time e já dá uma previsão da próxima rodada queria pedir desculpa porque infelizmente eu não pude gravar o vídeo antes tive um probleminha então tô gravando tudo em cima tô falando da rodada que já passou tô falando das dicas que realmente vai ficar um pouquinho apertado que o mercado vai fechar daqui a pouco e já mostrar o último que o chicano elite vai vai entrar entrando em campo bom referente a 18ª rodada eu falei que eu tava com uma meta de 70 pontos eu fiz 65.50 então assim fiquei 4 e 50 abaixo da média da meta só que em relação a muita pontuação que teve rafael sobs foi bem teve muita gente que foi bem reinaldo é a rascaeta abila então assim eu poderia ter ido melhor apesar que a média dos cartoleiros foi de 34.41 e eu subi no nacional e no pró mas de qualquer forma eu poderia ter ido melhor mas agora não adianta ficar lamentando então a gente vai me busca da última rodada do turno né tentando já melhorar para o segundo turno vir com tudo então é 167 57 que que eu tenho de cartoletes no momento eu perdi duas e 42 cartoletes 45 na média os cartoletes tem 119 é o Vanderlei foi o meu melhor pontuador com 14 pontos fechou o gol contra o Flamengo e o Mateus Ferraz foi a decepção menos 2 e 40 contra o América dentro de casa é no nacional eu tô em número 138.577 então assim eu tava em 150 e 166 então melhorei um pouco e no pró também deu uma melhorada tô em 16.284 é a parte ruim dessa rodada foi que eu fui eliminado em dois mata-matas então é queria dar parabéns aí pros pro finalista de um mata-mata que era o da minha liga né o Yendes Rock Club e o Pauta e e a outro e outro mata-mata do lixão eu tava nas oitavas foi eliminado né mas tá bom daqui a pouco tem mais mata-mata por aí bom vocês podem ver na tela aí ó os jogos de hoje no caso um e de amanhã e os de segunda então vou tá falando um pouquinho bem rapidamente aqui sobre as dicas dessa rodada Flamengo e Atlético Paranaense jogo em casa do Flamengo em casa não né porque o Maracanã tá nas Olimpíadas mas no Rio é aposto numa vitória do Flamengo o Atlético Paranaense apesar de tá fazendo uma boa campanha fora de casa ele é muito ruim então eu aposto numa vitória do Flamengo questão dos dois a zero então boas apostas para essa rodada Muralha Hever Alan Patrick e o Guerreiro do Atlético Paranaense eu não indicaria ninguém aí amanhã a gente vai amanhã já né 7 do 8 11 horas Independência América e Santos olha o América já é a segunda rodada que eu aposto contra o América América vai bem e vai bem assim né não perde e e eu fico fazendo papel de bobo né eu falei da América e Grêmio no Independência que o Grêmio ia ganhar empatou eu falei do esporte e o América o América foi lá empatou o esporte ele empatou no finalzinho mas de novo apostar contra América porque apesar da América ter mostrado o futebol melhor o time do Santos é muito superior mesmo com os desfalques Gabriel na seleção Thiago Maia enfim ou seja é eu aposto de novo no Santos então para essa rodada de de boas indicações Vanderlei no gol porque o América pode finalizar muito é Ricardo Oliveira se ele vier a jogar Copete Vitor Bueno Vitor Ferraz Luiz Felipe é Curitiba e Ponte a Ponte é mais ou menos o caso do Atlético Paranaense dentro de casa ela é muito forte mas fora de casa ela não vai também e o Curitiba é muito bom em casa então para essa rodada do Curitiba apostar em Wilson Juninho zagueiro que fez um gol contra na última rodada e agora ele pode estar se redimindo e Kleber próximo jogo Palmeiras e Vitória Palmeiras vem numa sequência negativa né apesar do empate contra Chapecoense no último jogo fora de casa mas o Palmeiras não tá não tá não tá bem então assim do Palmeiras que eu apostaria mesmo seria Eric Cleiton Xavier e o Vitoru só é Santa Cruz e São Paulo jogo no Arruda onde o Santra é forte São Paulo né tá tentando se reencontrar eu sinceramente eu só apostaria no Queno do Santa Cruz e no Cuevas do São Paulo jogo de muito gol de muitos gols de repente a só voltando aqui galera eu acho que o Santos vence o América eu acho que o Curitiba vence a ponte e eu acho que o Palmeiras vence a vitória Santa e São Paulo acredito numa vitória do Santa ou empate Inter e Fluminense jogo do time que não ganha 10 rodadas contra o Fluminense que fora de casa vai mal olha sinceramente Cícero do Fluminense apenas pelo fato ele tá jogando bem mas é fora de casa e assim do Inter eu não vejo não vejo nenhuma boa opção não próxima próxima próximo jogo Figueirense esporte Figueirense dentro de casa tem uma sobrevida e esporte fora de casa Diego Souza então assim a Inter e Flu acredito no empate Figueirense esporte é eu apostaria no Dodô inclusive ele tá no meu time é quem mais é o Thiago o goleiro do 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 Figueirense o Dodô só Rafael Moura nem sei se ele vai jogar essa rodada não mas mesmo que jogue foi tão mal da última vez que entrou que nem vou mencionar o nome dele não e esporte eu apostaria só no Diego Souza agora vem os jogos de segunda desculpa onde que a maioria é vai apostar nesses jogos Atlético e Chapecoense oito horas na Independência é a mesmo é o mesmo caso de Atlético e Santa Cruz geral vai de vai de Atlético se o Atlético for bem fizer três ou quatro gols né e não sofrer gols com certeza a média da do do Cartola vai aumentar então assim nessa rodada você pode calar Vitor você pode calar Fábio Santos Leonardo Silva Michael Soel é Prato Robinho Fred Marcelo Oliveira então assim são muitas opções Chapecoense eu não eu não arriscarei ninguém Corinthians e Cruzeiro às 9 horas do Pacaembu jogo que você pode estar apostando no Cássio porque o Cruzeiro finaliza muito é Bruno Henrique que é o maior ladrão de bolas como eu já tinha falado e no Romero que mesmo mesmo é mesmo ele e ele não fazendo gol na grande maioria ele vai bem pontuação dele é boa e no Cruzeiro fora de casa é só a rascaeta mesmo assim a gente nem sabe como que o Cruzeiro vai estar jogando é bem enfim é isso então Figueirense Esporte acredito uma vitória do Figueirense Atlético e Chapecoense provavelmente o Atlético vai ganhar Corinthians e Cruzeiro vitória do Corinthians ou empate agora eu vou estar mostrando o meu time de uma vez para não ter que fazer outro vídeo então aqui ó Chicão Elite que fez 65.50 vai a campo com Vanderlei no gol Fábio Santos na lateral esquerda Fagner na lateral direita Leonardo Silva na zaga Juninho na outra zaga na outra posição na zaga Dodô Alan Patrick e Vitor Bueno no ataque Robinho Guerreiro e Romero o técnico Marcelo Oliveira Bom galera é isso então desculpa o vídeo tá um pouco corrido mas é que eu ainda tenho que jogar ele vou ver se eu consigo liberar ele antes de fechar o mercado que o mercado fecha daqui a pouco mas assim próxima rodada prometo que eu vou vir aqui mais cedo né e então é isso galera vou ficando por aqui a meta para essa rodada 60 pontos beleza quem puder dar uma curtida compartilhar vou ficando por aqui falou até mais é isso sim